Simbora, saindo do Jumping Rio Mar Papicu, sentido, sentido aonde? A Planeta Ayrton Senna Está com trânsito intenso pelo Waze Vamos ver, conecte cá Tudo pronto, vamos Bora Em 200 metros, mantenha-se à esquerda, em seguida vire à esquerda Vamos tentar fazer um caminho diferente aqui Mantenha-se à esquerda Em seguida, vire à esquerda Vire à esquerda Em seguida, vire à esquerda em saída 6 Vire à esquerda em saída 6 Em seguida, vire à direita em rua desembagador Laura Nogueira Vire à direita em rua Joaquim Lima Em seguida, vire à direita em rua Doutor Zamenhof Pois é, estamos saindo daqui do Shopping Rio Mar Comentido Planalta Ayrton Senna Acompanhe comigo Eu não sou muito de falar no YouTube, porque a gente começar a falar, a gente começa a falar besteira, né? Então, acompanhando as avenidas aqui de Fortaleza. E aí, Batista aqui, você quer lá, Batista? Em 300 metros, vire à direita. Cuidado, buraco na via à frente. O que mais escuto falar hoje é, cuidado, buraco na via à frente. Vire à direita em rua, professor Otávio Lobo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mantenha-se à direita para a rua Ligia Monte. Em 2,2 km, vire à direita em Avenida Chanceler Edson Queiroz. A gente está tremejando o vídeo. O suporte da câmera que está frouxa. Treme o vídeo, tá? O suporte da câmera, o suporte da câmera, o suporte da câmera. O suporte da câmera, o suporte da câmera, o suporte da câmera. O suporte da câmera, o suporte da câmera. Vou colocar o ar condicionado aí Tem alguma coisa aqui Aqui do lado direito aqui Se não dá pra ver o vídeo, já deve ter passado É o estacionamento de Shopping Guatenim Acho que é o maior de Fortaleza Tem algum evento por aí Deixa eu passar pra direita Nibus Nibus O Waze tá toda hora mandando pra ver um caminho aqui Por causa do trânsito, né? Em 300 metros Vire à direita Vire à direita Em Avenida Chanceler Edson Queiroz Recalculando 2 metros Use a faixa direita para virar a direita em Rua José Alves de Moraes Vire à direita em Rua José Alves de Moraes Vire à direita em Rua José Alves de Moraes Vire à direita em Rua José Passos Filho Em 200 metros Vire à direita em Rua Alberto Feitosa Lima Filho, eu vou fazer um outro caminho aqui Beleza, galera O negócio tá travado Enfim É isso aí Tá bom? Um abraço aí Tchau Tchau